Ei, boiada, basta pra lá, boite moço Ei, boiada, ei, ei O vaqueiro pede no boi pra derrubar O vaqueiro pede no boi pra derrubar O vaqueiro bom lutador, só derruba boi pra ganhar O vaqueiro pede no boi pra derrubar O vaqueiro pede no boi pra derrubar O vaqueiro bom lutador, só derruba boi pra ganhar O vaqueiro bom lutador, só derruba boi pra ganhar Minha diversão é um bom jibão de couro Também um chapéu de couro e meu cavalo alazão Eu vou embora, vou voltar pra meu nordeste Quem tá aqui não esquece, vaquejada no sertão Minha diversão é um bom jibão de couro Também um chapéu de couro e meu cavalo alazão Eu vou embora, vou voltar pra meu nordeste Quem tá aqui não esquece, vaquejada no sertão Ei, vaqueiro, vacine sua novilha E cuidado com a brucellose, meu filho Minha diversão é um bom jibão de couro Também um chapéu de couro e meu cavalo alazão Eu vou embora, vou voltar pra meu nordeste Quem tá aqui não esquece, vaquejada no sertão Minha diversão é um bom jibão de couro Também um chapéu de couro e meu cavalo alazão Eu vou embora, vou voltar pra meu nordeste Quem tá aqui não esquece, vaquejada no sertão O vaqueiro perdido foi pra derrubar O vaqueiro perdido foi pra derrubar Vaqueiro bom lutador, só derruba, foi para ganhar Vaqueiro bom lutador, só derruba, foi para ganhar Vem我覺得io bom lutador, só derruba, foi para ganhar Não esquece, vaquejada no sertão Eu vou embora, vou voltar pra meu nordeste E eu vou embora, vou voltar pra meu nordeste